E aí meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de atualização de preços na loja Mil Graus Games aqui na Santa Efigênia. Vai estar no tempo todo aqui do vídeo o WhatsApp deles. Se você quiser seguir eles lá no Instagram, é muito importante, segue no Instagram, segue no canal do YouTube também, no Facebook. Todos os links estão aqui na descrição, beleza? E você vai me perguntar, pô Edu, por que você está com esses jogos aqui na mão? Porque a loja está com outro sorteio, tá gente? Pra quem não sabe aí, a loja já teve um sorteio, já colocou uma meta ali de mil inscritos no canal da loja. Se chegasse a mil inscritos, eu ia sortear, né? E o ganhador ia escolher aí um jogo da atual geração, né? Um jogo novo, podia ser um jogo tanto antigo quanto um jogo lançamento, né? E quem ganhou foi o José Felipe, tá gente? Eu vou colocar aí um pedacinho aí do vídeo aí dele, recebendo o produto lá. Fala pessoal do canal, aqui é o Felipe falando. Acabou de chegar aqui o meu prêmio, né? Do sorteio aí que o Sedu realizou no canal. Mandar um abraço aí pro Sedu, acaba forte. Partindo aqui pra unboxing, né? Pra mostrar que chegou tudo certinho. E aqui é o jogo que eu escolhi, né? Foi o Call of Duty World War II. Agradecer aí ao Sedu mais uma vez. Mandar um abraço aí pra galera. E sucesso aí pro canal, que possa crescer mais e mais. Ah, que aqui não é marmelada, gente. A gente sorteia de verdade mesmo. Eu tô aqui com esses dois jogos aqui, ó. Porque a loja vai tá sorteando de novo, tá? Agora a meta é pra 2 mil inscritos, tá? Então se inscreve aí no canal da loja, tá bom? E veja o vídeo anterior também pra você saber como tá participando aí do sorteio, tá bom, gente? Tá aqui na descrição também pra você fazer aí o que tem que fazer pra poder tá concorrendo aí, tá? Então tá aqui, ó. Já pensou em você ganhar de graça aí jogos da atual geração, né? Lançamentos como Mortal Kombat 11. E falando em Mortal Kombat 11, a loja tá com promoção desses itens aqui, tá? Cobre qualquer oferta aí que você trazer aqui, a loja cobre, tá bom? Então vem correndo aqui, adquire o seu Mortal Kombat 11, hein? Tem do Xbox e tem do PS4, beleza? Então vamos lá, gente. Vamos pra atualização de preço. Hoje a gente vai começar diferente, tá? A gente vai começar hoje falando dos Nintendos, tá? A gente vai começar falando da plataforma Nintendo. Tem aqui, ó, o Nintendo Switch. Deixa eu tirar aqui, ó. A loja tem bastante acessórios também, ó. Se você precisar de Joy-Cons, tá? Você já tem o Nintendo Switch, que é Joy-Con? Tem aqui na loja também, tá? Pro Controller. Tem também aquele grip, né? Do controle aí, ó. Olha, ó. Que legal, né? Tá? Então, ó. Nintendo Switch, aparelho novo, tá? Eles vão fazer aqui a primeira configuração aqui. Vão testar pra vocês aqui na hora. Você chegando aqui, você vai ser super bem atendido. Eles vão testar aqui na sua frente os produtos. Você vai levar um produto novo e com garantia, tá, gente? Importante isso daí, com garantia. Nintendo Switch hoje, ele está por R$ 1.599, aí, ó. Grande console, hein, gente? Esse daqui, ó. E tem Super Nintendo Mini também aí, gente. Novo, tá? Com dois controles. Original, tá? Da Nintendo. Esse aqui não é aqueles clones multijogos e tal. Esse daqui é original, tá, gente? Vai aí com jogos já pré-instalados, tá? Você também pode estar baixando mais jogos mais pra frente e instalando nele, tá bom? E, galera, esse console hoje aqui tá saindo por R$ 469, tá? Dá uma pressão, hein, gente? Agora partindo pra Playstation, tá? Vamos começar aqui com um nostálgico Playstation One aí, tá? Ele está saindo hoje por R$ 349, tá? Produtinho novo também. No detalhe aqui, ó. Ele tem 20 jogos, tá? E dá pra você colocar mais jogos também. Esse daqui não é paralelo, um produto paralelo. É original, tá? O oficial aí da Sony, beleza? Agora a gente vai falar dos PS4, tá? O PS4 que a gente tem aqui hoje, ó. De 500GB, tá? O modelinho que tem já o HDR na caixa. O modelo mais novo, tá bom? Ele vai com controle todos os cabos. Ele novo, tá, gente? Novo. Ele está custando R$ 1.399, tá? E se você quiser aí um PS4 de 1TB, tem aqui também, tá bom? Tá aqui, ó. Nas mesmas condições, o produtinho novo, tá? Com o HDR ali na caixa de 1TB, um controle e todos os cabos. Ele está saindo por R$ 1.599. E o PS4 Pro que a gente tem hoje na loja aqui, está saindo por R$ 2.149, tá? Vai com controle, vai sem jogo. Se você quiser levar um jogo junto também, a gente pode negociar aí um valor aí legal para você estar levando com jogo. Também com controle adicional, também dá para fazer isso daí, né? A gente tem aqui controle de PS4. E tem também os PS4, tá? Aqueles com bundle de três jogos. Que é no caso ali, ó. Tem o PS4 de 1TB, tá? E ele vem com três jogos. Vem com Shadow of the Colossus, Horizon Zero Dawn e God of War 4. Vai com controle também em todos os cabos. Esse bundle, ele está custando R$ 1.839. Eu acho esse bundle bem interessante, hein, gente? Tem três jogos bons, tá? E já sai num precinho bem legal já. Pegar um PS4, né? Com alguns jogos já. E jogos tops, né? E agora falando de Xbox, gente. Está com um preço de torração mesmo, hein? Vamos lá. Xbox One S, tá? De 1TB. De 1TB, hein, gente? De 1TB de armazenamento. Vai com controle. Todos os cabos aí, novo, tá? Ele está custando R$ 1.99. E se você quiser aí o Xbox One X, tá? Que é o mais potente lá da Microsoft. Ele está por R$ 2.049, tá bom? A loja também tem aqueles arcades, tá? Multijogos. Tem 13 mil jogos esse arcade aqui, ó. Dá para você acrescentar mais controles, né? E tem vários emuladores, beleza, gente? E o controle desse arcade aqui, ó. Multijogos, tá? Esse arcade aqui, deixa eu mostrar para vocês. Ele é bem simples a ligação dele, tá? Para a galera que não conhece, ó. Espera aí, ó. É só você plugar o HDMI, né? Vai com o cabo HDMI, o cabo de força, o cabo HDMI na sua TV e já era. Aqui, tá? Tem outros encaixes aqui, né? Mas vai servir para você estar conectando mais controles, né? Às vezes você quer jogar um Mario Kart de 4 pessoas, dá para jogar também aqui, tá bom, gente? Olha aí que bacana, que interessante, né? E esse arcade aqui, ele está por R$ 599. A loja também trabalha com os dados, tá? Os semi-novos também. Que são esses daqui, tá? Tem aí, ó. Xbox 360, Xbox One, PS3. E já aproveitando, falando disso daí, se você tem um desses consoles aqui e quer estar colocando ele como parte de pagamento e está pegando um console mais novo, né? PS4, Xbox One, a loja também aceita o seu console usado como parte de pagamento, tá bom? Beleza? Então é só trazer aqui na loja aqui e negociar com eles, beleza? E a gente tem aqui os usados, tá? Temos aqui, ó, Xbox 360, tá? Com um ano de garantia. Esse é aquele modelo que vem com 4GB de memória, vai com um controle, é destravado, tá? E ele está custando, vamos lá, deixa eu ver aqui na minha colinha, R$ 499. Xbox 360, com um controle destravado, tá? Já vai com alguns joguinhos também, beleza? E tem Xbox One 7, tá? Esse console aqui ele está com um controle também e está por R$ 799. Tem PS3 também, PS3 aqui ó, de 500GB, tá? Com um controle e está por R$ 499, beleza? Então, se tiver interesse, vem aqui na loja aqui, que você vai ser super bem atendido e tem uma variedade de itens também aqui, tá gente? Deixa eu mostrar aqui pra vocês mais de perto aqui ó, se você precisar de controle, tem aí ó, vários controles Elite, controle Elite do Xbox One, controle Pro Controller, tá? Do PS4 também, os controles aí já customizados, originais do Xbox One, tá? Controle também ó, original aí, do PS4, beleza? Uma variedade de jogos aqui ó, você não vai passar vontade, inclusive jogos de Switch, hein gente? Tem muita coisa aqui ó, de jogos de Switch aqui na loja, tá? A galera aí que tem dificuldade né, do Switch aí, com falta de jogos no mercado, é difícil de encontrar, aqui na loja você não vai ter problema com isso, tá? Tem bastante jogos de Switch, Xbox One, PS3, PS4, tá? E Xbox 360 também, gente, olha que legal, hein? Tem de tudo aqui ó, que é Raspberry Pi também? Pra você tá jogando aí os joguinhos na sua TV aí ó, tá quanto Raspberry Pi hoje? Tá saindo 349. 349, vai com dois controles né? Dois controles, fonte, vários jogos aqui também ó, Raspberry Pi, galera que tá pedindo bastante. Então gente, você precisou aí de videogames, de acessórios, de jogos? Dá uma corridinha aqui ó, pra loja, Mil Graus Games, tá bom gente? Fica na Santa Efigênia, tá? Os endereços e contatos e telefone e tudo mais, está sempre aí na descrição, beleza? Então vou me despedindo aqui, tá? Um forte abraço. Participem do sorteio, tá? Se inscrevam no canal da loja aí, que tá sempre na descrição, tá bom gente? O WhatsApp também aqui ó, pra caso você tenha alguma dúvida, que é um contato mais direto, tem no WhatsApp da loja também, tá bom? Então fiquem todos com Deus, um forte abraço e a gente se vê nos próximos vídeos. E vamos se inscrever logo no canal lá, pra gente já fazer o próximo sorteio, beleza? Valeu galera, fica todo mundo com Deus aí.